Música 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 Oi Aba Aze Música oi, eu vou até comprar eu vou pegar oi que você tem que irá sim, mas eu não tenho receita tem que irá 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 eu vou pegar é um eu vou fazer o que você quer ir embora? eu não vou não porque você quer ir embora eu não quero ir embora o que eu sou, eu não sei e assim eu vou pagar me coa eu não quero aprender eu não sei eu não sei Eu não peguei de wira Eu não peguei de riqueza Eu não peguei de riqueza que eu não é não foi Eu não peguei Ele será fora de riqueza Pois temos que viver Não ver quantos Você não vive Especialmente É vai passar Quando a trás o caminho, a partir do lado da aneh. Agora, a partir do lado da aneh. Agora, o que a partir do lado da aneh da mané? Então, os que falam lá em cima? Tem uma chance lá atrás da padrão, os pais eles têm até a neve. Mas é um limpa, mais vão. Eu estou com essa teoria de cair Eu vou ver se você está jogando Eu não estou rapida Você está 연chando? Não é do super, não é do que? Não, não é nada. Não é o melhor. Porque você está comendo, não é? Sim, tá. O quê, o quê, o quê? Você está comendo. i que eu não sei não sei não sei como é que eu tenho medo não sei se você é inscrito? isso é o merantã? é o meu trabalho é porque eu sou eu? eu sou eu para a mãe aqui eu sou eu, não sou eu eu sou eu sou eu eu sou eu sou eu mas ela é muito interessante eu sou eu sou a mãe Eu quero ver quem, eu quero ver com, eu quero ver com ela Estou aqui. Olha, eu não sei. Você esqueceu de bairro. Você não tem um cara. Você está tendo aforado de mim, você sabe? Você está com ela. Você tem oitioneWER que eu estou com as relacionadas. Eu tenho que ver com ela. Eu não estou com ela. Eu estou com ela. Eu estou com ela. Eu estou com ela para ela. Você está com ela. Ela não sabe eu. Eu estou com ela. Não, 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 não. eu tô no meu nome né é o boleiro baneiro boleiro o banheiro aqui em quatro Bryan inova I'm in cor em mano enco here you go no oiimung que bon amexa na ciran loco para campo como sobama na Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Não, 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 não. esse chicas Que muitas vezes eu quero falar manucar eu quero professor eu quero falar eu quero silenciar eu quero falar eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer Não, 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 não. o olha aí olha lá olh oh olha aí olha aí o Legenda Adriana Zanotto